Música Nono mutirão do lixo eletrônico aqui em Presidente Prudente e a população, claro, está colaborando e eu vou mostrar pra vocês tudo o que está rolando aqui Música Música Pro Dente já existe uma consciência ambiental de que esse material não pode ser jogado no lixo comum não pode ser descartado em ambiente aberto, porque ele contamina o solo, é um produto nocivo para o meio ambiente então isso mostra que a ação do mutirão tem dado o resultado que é a conscientização das pessoas para poder fazer o descarte correto Esse ano tem uma coisa bacana que é recolher televisores em funcionamento para o fundo social distribuir a famílias carentes depois, enfim então faz o nosso papel de educativo e de conscientização em relação a contribuir com a natureza e o meio ambiente Música A população colabora bastante com o mutirão isso se verifica pela quantidade de produtos que são trazidos aqui anualmente são dezenas de toneladas todos os anos e a importância disso é porque atende o que está na lei e você evita o descarte desses aparelhos, desses objetos no meio ambiente causando prejuízo não só para o ambiente, mas também especialmente para a saúde das pessoas Música A cada ano a gente vê o sucesso do mutirão Então se não fosse a colaboração dos estudantes, dos alunos da universidade, da ONU Oeste em parceria com o poder público, uma pessoa aqui do Alesse certamente não seria o sucesso que é hoje o mutirão do lixo eletrônico em Presidente Prudente Os alunos se envolvem e aqui eles vivenciam essa cultura da separação do lixo eletrônico para que eles também levem isso para as empresas, para a sociedade, para as famílias e assim a gente vai educando as pessoas e vai conscientizando todo mundo Música Me sinto bem porque eu estou ajudando ao meio ambiente e a sociedade limpar o lixo eletrônico para não sujar o meio ambiente É muito importante cada um fazer a sua parte que aí a gente vai ter uma cidade melhor A cultura que o pessoal aqui do Presidente Prudente tem para descarte desses materiais eu nunca vi no Brasil todo Você vê que as pessoas guardam os materiais na casa, esperam chegar o mutirão para fazer o descarte Todo ano nós colaboramos para que a gente tenha uma natureza mais saudável Sempre eu estou juntando, pilha principalmente, eu sempre trago, todo ano eu estou trazendo É importante ajudar o meio ambiente Aplausos 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 Aplausos